Sai o cruzamento, Ian, Michel, GOOOOOOOL! Michel Curi, do Tupi! Dribble de copo, Neto Berola, que jogada do Berola, vai fazer o gol! GOOOOOOOL! Neto Berola, do Atlético! Na direita, e as bolas enfiadas no ataque do Atlético. Olha o Magno Alves, dominou, para fazer o gol! GOOOOOOOL! Magno Alves, o mago! Bernardo na marcação, ele cortou, fez o cruzamento, o Magno Alves! O mago! O magnífico! O magnata! GOOOOOOOL! 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 Do Atlético! O domínio ainda conseguiu ficar com ela, que golaço! Que golaço! GOOOOOOOL! 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 Neto Berola! Boa!